Friends, nice to meet you. Ok, galerinha? Quanto tempo, hein? Tamo aqui de volta. Professor Silvestre, Escolinha Menino Jesus, Instrui Educa, quinto ano A e B. Hoje vamos falar do Evaluation Test. Vamos fazer uma atividade do Evaluation Test para ver algumas atividades que a gente já estudou. Então, galera, vamos ficar ligados, ficar atentos, porque está chegando a provinha. Nessa outra semana, nessa próxima semana já é a revisão. Então a gente vai ficar antenado, ficar ligado, certo? Então, conto aí com a participação de vocês, estudar. Vamos mandar aí o roteiro de estudo da segunda avaliação 2020 da Escolinha Menino Jesus, a escola que instrui e educa, certo? Então, vamos lá, galera. Hoje, ver o nosso Evaluation Test. Eu vou fazer uma explicação dele aqui para vocês. E, na sequência, eu vou colocar ele lá na plataforma. Você pode fazer pela plataforma, ou você pode imprimir, responder e me mandar a foto. Ou imprimir, responder e colocar na plataforma. Você escolhe. Quem tem a plataforma do Google Sala de Aula, pode fazer por lá. Quem não tem, pode tirar a foto e me mandar no PV, que eu estou recebendo todas. Ok, galera? Beleza? Let's go, my friends! Então, galera, no nosso Evaluation Test, hoje nós vamos ver essas questões aqui. Galerinha. Evaluation Test, school. Nome da sua escola, name e date. Ok? Let me introduce myself. Essa é a parte que a gente vai ver. Certo, galera? Então, ó. Primeira questão. Aí, na primeira questão, você vai fazer a leitura, certo? Read the text and decide which are the sentences are free and are false. O que é que você vai fazer? Você vai ler o texto que está aí na sua tela e decidir se a sentença é verdadeira ou falsa. Vamos ler junto o texto. Vamos lá. Ronald Stewart is 10 years old. He is a student at Portland Junior School. He lives in Portland, but he is French. He is from Paris. His phone number is... 3, 6, 7, 7, 7, 2, 1, 3. Ok? Então, depois que você fizer a leitura, aí você vem para cá, né? Para a turma do verdadeiro ou falso. 3, 3, you're false. Muitas vezes, quando você coloca uma questão na prova de inglês, responda lá. Coloque lá. T, 3, para verdadeiro e F, falso. Aí termina que aquela mania do inglês com português, aí vai colocar no português. No lugar do T, coloca o V, né? Coloca o V para o verdadeiro. Então, nesse caso aqui, você vai fazer só um X aí onde já tem. 3 ou falso? Porque quando eu coloco lá. Coloque T ou F, aí vamos lá. V, F. Termina colocando dessa forma. Então, aqui não tem erro. Você vai colocar o X no 3 ou no false. Stuart is Ronald's last name. Então, você vai procurar a sua leitura, assimilar essa pergunta aqui, essa afirmação, contexto, se está de acordo com o texto sobre o Stuart. E aí você vai colocar o seu X na questão. Então, se essa afirmação é verdadeira ou se é falsa. Se eu falar aqui também português, aí eu vou matar a questão para você. Como a aula é de inglês, você tem que buscar o seu raciocínio, a sua busca da língua inglesa dentro dessa questão, ok? Letra B. Ronald is nine. Aí você vai lá conferir se Ronald is nine. Letra C. He lives in Paris. Vai lá no texto. Todos estão baseados no texto. Vai lá no texto. Veja se essa letra C é three ou é false. Aí você marca o X, certo? Você não vai marcar, vamos supor, letra A. Eu vou marcar three, false. Não. Não marque as duas. Você marca somente uma, ok? Letra D. Lara dir. He is French. Você confere lá. He French. E na letra E. He is American. Ok, galera? Então, é uma atividade de interpretação do texto. que você vai fazer a sua leitura e vai fazer a sua assertiva marcando verdadeiro ou falso. Tá claro, meu amigo? Vito Cauã! Rapaz, o Vito Cauã aí tá ligado, viu? Então, chega mais. Passando para a próxima, segunda questão, certo? Ainda sobre o texto. Você vai na questão dois. Answer the question. Olha aí. Answer the question. Letra A, B, C e D. O que é que ele tá... São quatro perguntas relacionado a quê? E o... Relacionado e o... Relacionado a você, criancinha linda. O que é que ele pergunta na letra A? What is our name? What's our name? Aí você vai colocar o que ele tá perguntando pra quem? Pra você. How old are you? Outra pergunta pra você na letra B. E na letra C? What's your phone number? Aí você vai dizer, Ah, professor, mas eu não tenho... Coloque o do papai ou da mamãe que você tá usando pra fazer as atividades. Ok? E a letra D? Where are you from? Olha aí, viu? Então você vai fazer a sua assertiva respondendo essas quatro perguntas. Ok? Próxima questão. Evaluation test. A segunda. São duas. Já foi a primeira. É sobre... Coisa boa é família, né, pessoal? Família é algo muito bom. Eu amo minha família. Vocês também, né? Eu amo a família de vocês. Correct? Alright. Let's go, my friends! Oh, my God! Então, o que é que diz aqui? Questão. Circle the feminine of the followers. Então, você vai circular a palavra aqui, ó. Tá em negrito. Feminino. O que é que você vai fazer aí? Você vai circular a palavra feminina da letra A. Quem é na letra A? Brother. Então, qual é o feminino de brother? É sister? É father? Ou é mother? Aí você escolhe um e circula. Ok? Entendeu, Alexia? Vamos lá, João Saraiva! My friend! João Saraiva tá assistindo aula lá na lembrança. Rapaz, o homem tá longe, viu? Mas a escolinha Menino Jesus, a escola que instrui e educa, chegou lá até na lembrança, viu? Tá vendo, João Saraiva? Chegando junto. João Saraiva tá lá com a dona Iva, cuidando lá da fazenda da dona Adriana. Let's go, my friends! Letra B. E essa aí, João Saraiva, como é que faz? Grandfather. Qual é o feminino de grandfather? É cousin? É grandmother? Ou é grandson? Aí você vai marcar a resposta correta. Ok? Letra C. E agora, a letra C. E aí, Camila, e qual é? Uncle. Uncle? Qual é o feminino de uncle? Grand doggo? Mother? Ou aunt? Você vai escolher só uma. Letra D. Song. E aí, na letra D. Qual vai ser Brunielli? Song. Qual é o feminino de song? Sister? Dalgar? A cousin? Escolha só uma correta pra circular, tá bom? E a letra E. Aê, João Vitor! João Vitor aí é o fera, ficou em primeiro lugar da prova oral. João Vitor aí, é o homem é bom de inglês. Fala essa questão aí, João Vitor. João Vitor tá lá na forquilha, assistindo aqui o professor Silvestre. Hello, my friend, João Vitor! Aquele abraço, meu amigo João Vitor. O homem da prova oral. Boy, João Vitor. Qual é? O feminino, de boy. Girl! Brother! Out! Olha! Essa aí o João Vitor vai acertar. E você também, coleguinha, que tá ligado na aula. Tá bom? Segunda questão da evaluation test. Qual é? Write the words in the correct place. Write the words in the correct place. Aí já dá pra matar essa questão aí, né, Bruno e Yasmin? Carlos, father, gal, sister, grandfather, boy, Malu, Maria, grandmother, Pedro, mother, brother, uncle, aunt. Professor, o que eu vou fazer aqui? Perguntou a Carita. Olha aí, Carita, explica aí para o Vitor Cauã o que a gente vai fazer aqui. Nós iremos colocar as palavras que podem ser usadas com ri. Aí o Juan. Juan Pierre, professor, e o que é o rio? O rio é ele. Aí a Emily diz assim, e o xia? O xia é ela. Ah, professor, então eu vou separar as palavras do box, colocando as palavras que podem ser usadas com ri e colocando as que podem ser utilizadas com xia. Então, professor, he é ele e xia é ela. All right, my friends! Oh, my God! Show de bola. Beleza. Então... Tá mole, não tá? Atividade. Beleza. Estou sabendo que vocês estão reclamando aí que estão muito grandes os vídeos. As atividades estão muitas, atividades. Mas é assim mesmo, galerinha. É assim mesmo. Faz parte do trabalho de quem dá aula e de quem estuda. O professor dá aula, o aluno assiste, e assim a gente vai conseguir chegar juntos a um patamar. Mas eu quero dizer pra vocês que nós vamos vencer tudo isso e que logo, logo nós vamos voltar pra nossas aulas normais, tá bom? Então, por hoje é só atividade. Fique ligado que nós vamos ter as revisões do dia 8 ao dia 11. Nós vamos revisar, tá bom? Pra nossa prova. E no dia 12 a gente vai entregar as avaliações. Vai ser a entrega das avaliações. E aí vocês devolvem no dia 18. Mas aí vocês vão receber um roteiro, tudo ok, certinho. E vamos lá. Goodbye, my friends!